Nesse vídeo vou te falar o passo a passo mais importante de todos para você que vai entrar na Hostinger E por que isso é importante Edu? A configuração errada da hospedagem ela pode atrapalhar totalmente os seus projetos E eu vou te mostrar de uma forma fácil e simples como conseguir o seu domínio grátis Como fazer as principais configurações e também vou te mostrar o caminho que você tem que seguir Para fazer o seu projeto e ele ficar perfeito Ah pera aí, eu tenho que te falar um negócio surreal, tá? É incrível, a equipe do canal Motivando reuniu Eu falei, não, não é possível e é possível sim Olha só isso daqui que eu vou te mostrar Vou abrir aqui meu celular, não sei se você consegue ver aí Você tá dando foco da câmera Aqui tá a central de notificações, tá? Isso tudo que você tá vendo aqui, ó, é venda Tá vendo? Isso aqui é venda Todo dia dormindo Edu, como que você fez isso e por que você tá me mostrando isso? Eu vou te ensinar do começo ao fim De graça, é isso, de graça Você vai criar um produto sem saber nada E ele vai ficar pronto pra vender E não para por aí não, calma aí que tem mais coisa Calma que eu vou te falar tudo aqui Você vai falar assim, não, não é possível A Hostinger fez uma parceria com o canal Motivando E nessa parceria combinamos do canal entregar muito, muito, muito conteúdo de graça É isso mesmo, muito conteúdo de graça Esse curso que eu te falei aqui agora é só um, é só um Dá uma olhada na plataforma de cursos que você vai ganhar Entrando na Hostinger através do canal Motivando Você vai ter acesso a um portal de cursos É isso mesmo Cursos que são pagos, mas você vai ter acesso gratuito Só pra você ter uma noção Esse curso aqui, ó, de como vender em massa Como influenciador Essa técnica já fez milhares Dezenas de milhares de reais Tá? Que é uma técnica de venda em massa Quando você acerta o influenciador Ele divulga o seu produto E você vende em massa Em 24 horas você assusta Quando você acerta o produto E a audiência do influenciador Aqui eu mostro tudo São várias, dezenas de... Olha o tanto de aula que você tá vendo aqui Que você vai ter acesso só deste curso Tá? Pra você ter uma noção O primeiro que eu fechei Eu fiz 23 mil reais No começo, trabalhando como afiliado Eu fiz 23 mil reais O produto nem era meu Era um produto de afiliado E eu vou mostrar aqui na tela pra você Olha só Eu fiz 23 mil reais com esse produto E eu vou te mostrar também aqui O valor da mentoria que eu vendo Tá? Com esse método Então você vai ter acesso A ele completo Completo Do começo ao fim Você vai estar sabendo Exatamente o que precisa fazer Para vender com o influenciador Isso é só um curso, tá? Você vai ter aqui o curso De como começar no digital O que você precisa saber Pra começar no digital As primeiras técnicas Que você precisa fazer Pra você fazer as primeiras vendas Levantar o primeiro capital Fora isso Tem diversos outros aqui Como você fazer o seu site Do começo ao fim Como você utilizar a inteligência artificial Para o seu negócio E olha só que incrível Esses cursos Eles estão sendo atualizados Vai ter mais cursos também Primeira coisa Que é simples e muito fácil Basta você assistir o vídeo Do começo ao fim Tá? Mesmo que seja Que você goste de assistir Com uma velocidade mais alta Não tem problema 1x, 2x Não importa Assistir o vídeo Do começo ao fim Segunda coisa Se inscrever no canal Motivando Dar um like no vídeo E deixar um comentário Aqui embaixo Comentário top Quem deixar o comentário Mais incrível Vai ganhar um presente Surpresa Além de tudo isso daqui Vai ganhar um presente surpresa E obviamente Quem entrar na Rochinger Que tá fazendo essa parceria Com o canal Outra coisa importante Que eu tenho pra te dizer Não tem em lugar nenhum Na internet Um desconto Igual esse Que você vai ter Aqui no canal Motivando E eu vou te explicar Por que Eu falei diretamente Com os gerentes Lá dentro da Rochinger E eu solicitei Um desconto surreal Pra quem não tem Hospedagem E aí eles pegaram A gente conversou bastante E eles chegaram No desconto máximo Inclusive O nome do link Que você vai entrar aqui Tá escrito Rochinger.com.br Barra Desconto máximo E o cupom também É desconto máximo Ou seja Tá Não tem outro Na internet Em outro vídeo Em outro lugar Que seja maior que esse Ok Na descrição do vídeo Tá No segundo link Da descrição do vídeo Vai ter um link lá Que você vai clicar Vai para uma página Nessa página Vai ter um vídeo explicativo Rápido E um botão De WhatsApp E lá nesse botão Você vai chamar A equipe do canal Motivando Você vai mandar O link do vídeo Olha Eu assisti esse vídeo aqui E o Edu Falou que eu ia ganhar Todos esses cursos E manda o link Copia o link aqui Manda lá Para a equipe Para a equipe Saber realmente Se você fez Todo bonitinho Você vai ganhar Tudo isso De bônus De brinde De graça Tá bom Então vamos Para o conteúdo Que está sensacional Bom Primeira coisa Que você precisa saber É o seguinte Logar na Rochinger Ah Edu Mas é uma coisa simples Nem sempre Tá Às vezes você pode se perder E tem muita gente Que se perde Quando loga na Rochinger Então o que acontece Na hora de cadastrar Que você comprou Sua hospedagem Ou você escolheu Colocar o e-mail Ou você escolheu Logar com o Google Tá Então no meu caso Se eu colocar aqui O meu e-mail Ele não vai funcionar Por quê? Porque na hora de contratar A hospedagem Eu coloquei Logar com o Google Tá Então Você tem que lembrar Que quando você contratou Se você colocou O seu e-mail E sua senha Ou se você colocou Para logar com o Google Tá Isso é muito importante Por quê? Se você pegar Colocou Para logar com o Google E colocar aqui O seu e-mail Não vai funcionar Tá bom? Então no meu caso aqui Se eu colocar o meu e-mail Certinho E colocar a senha Ele não vai entrar na Rochinger Ok? Então eu tenho que clicar aqui No meu caso Que eu coloquei Para logar com o Google Se o seu foi Login e senha O e-mail e senha Você coloca o e-mail e senha No meu caso Eu vou colocar aqui Logar com o Google Cliquei na conta do Google Que eu escolhi Para logar na hospedagem E ele vai logar Pronto A gente já está aqui Na tela da Rochinger No meu caso Meu painel já está configurado No seu Vai aparecer várias perguntas Ali a primeira vez Que você entra na Rochinger Então vai te perguntar ali Algumas coisas Que vai É intuitivo Vai te ajudar De forma bem fácil A configurar a hospedagem Qual que é O grande problema Que aconteceu Quatro vezes já comigo Tá? Não é porque eu sou parceiro Da Rochinger Que eu não vou ser sincero Aconteceu quatro vezes comigo E pode acontecer com você também Você fica perdido Não saber o que fazer Que é o que Presta bem atenção Vai ser bem objetivo Aqui Eu não vou enrolar Vou ser o máximo objetivo possível Você vai entrar na sua hospedagem Vai estar para configurar Na sua hospedagem Igual tem Tá aqui para mim Para configurar Você vai clicar Você vai ler tudo bonitinho E preencher tudo certinho Eu não vou fazer isso Senão o vídeo vai ficar longo Preencheu tudo certinho Configurou a hospedagem Ok No meu caso E no seu caso também Se você contratar o plano de 12 meses O prêmio Ou o cloud Você vai ter o domínio grátis Aqui ó Resgatar domínio Se você não contratou o domínio Na contratação Lá no começo da contratação Da sua hospedagem Você vai contratar ele aqui Ok Porém Você vai clicar aqui ó Clicar aqui ó Resgatar domínio Você vai colocar o domínio que você quer Domínio Para quem não sabe É o nome www.nome Da sua loja Do seu site Enfim Você vai selecionar .com.br .com Ou algum outro Que você achar legal Porém O segredo aqui é o que Contratou Configurou a hospedagem Que é esse botão amarelo aqui Resgatou o domínio Não instala ainda Wordpress Não instala ainda Wordpress É Edu Mas e se na configuração Ali já pedi Você pula Não instala ainda Wordpress Eu vou te mostrar aqui Que não tem segredo Para instalar Wordpress Por que? Já aconteceu comigo Quatro vezes esse erro E pode acontecer com você E você ficar perdido Se acontecer Basta você clicar aqui no chat Descer a tela Iniciar conversa Você chama diretamente O pessoal da Hostinger E pede para eles Formatarem a sua hospedagem O que que é esse erro? O erro é que Quando a pessoa Contrata aqui o domínio Contrata o domínio O domínio ele tem um tempo Tem um tempo de propagação A Hostinger Não é dona Dos domínios Ela é uma hospedagem De site Mas ela não é dona Do sistema De domínios Exemplo O registro BR Se você contrata Um domínio .com.br Um domínio .com Lá no registro BR Quando você contrata Aqui na Hostinger Automaticamente Cria uma conta sua Lá no registro BR Então o que acontece Quando o contrato O domínio Ele tem um tempo Ele tem um tempo De propagação Ele tem um tempo De falar Não esse nome Desse domínio É do João É da Maria É do fulano de tal Então tem um tempo De propagação Se você sai Configurando tudo aqui Rápido E não espera Esse tempo De propagação Você instala O Wordpress E ele dá erro Ele não vai logar No Wordpress Que é aqui Aqui está o site Do canal Motivando Eu coloquei Quando você for Acessar o Wordpress Coloca Barra WP Traço Admin Dá até para você Salvar isso Para quando você For acessar o Wordpress Você não precisar Entrar na Hostinger E tal Você fez isso WP Traço Admin Você vai acessar Seu site Mas voltando aqui Então vamos lá Edu Eu não quero errar O foco aqui É você não errar Na sua hospedagem Entrou na Hostinger Fez a configuração inicial Aqui que ele vai pedir Fazer Pedir algumas coisas para você Não instala o site ainda Qualquer coisa Você clica lá Pular Tem a opção pular Pular Você clica em pular Você vai voltar para cá Resgato Domínio primeiro Bom vamos lá Para não ter erro Resgato Domínio primeiro Antes de configurar A hospedagem Resgatou o domínio Espera Tá Pelo menos Uma hora Eu indico até mais Para não ter erro nenhum Você não precisa Formatar a hospedagem Entrar em contato Com suporte Espera mais Espera umas duas horas Tá E aí Resgatou o domínio Clicou aqui Colocou o nome do domínio Espere duas horas Vem aqui Configurar site Aí você configura Aí na parte de configurar site Comece agora Que é bem fácil Ele vai te mostrar Várias informações aqui Sobre a configuração Qual que é o tipo do seu site Se é loja virtual Se é blog Se é um site Normal Institucional Para PLR Ou qualquer outra coisa do tipo E aí E aí ok Vai funcionar Tá Recapitulando Para você Não errar Entrei na Hostinger Contratei a Hostinger Estou aqui nessa tela Resgato o domínio Espera pelo menos Umas duas horas Aí você configura a hospedagem Edu Mas essa configuração De hospedagem Eu não sei Eu me perdi E tal Como que eu faço Para instalar o meu site É só vir aqui em sites Não tem erro Sites Criar ou migrar site E aí aqui Você escolhe O plano de hospedagem Vou colocar aqui O plano de hospedagem Selecionei o plano E aqui ele já mostra para mim Que vai te mostrar lá Provavelmente Qual é o tipo do site É loja virtual É um blog É um business Esse business aqui É se você quiser Fazer PLR Trabalhar como afiliado Ter um site normal Uma página e tal Com elemento Você vai usar o business aqui É portfólio É outro Por que? A Hostinger Ele tenta facilitar O máximo possível Para você não se perder Exemplo Eu quero um site normal Clicou aqui Ele já vai falar Criar um novo site Então Aquela configuração inicial Do site Daqui A configuração da hospedagem Perdão Essa configuração Da hospedagem Aqui Se mandar você instalar o site Alguma coisa do tipo Você pula Não faz Beleza? Vem aqui Resgata o domínio primeiro Primeira coisa Entrou na Hostinger Resgatou o domínio Resgatou o domínio Espere duas horas Vem configurar a hospedagem Coloque todos os dados Da hospedagem Seu tudo certinho Tudo bonitinho As informações Para não ter erro Vai instalar o site Vem aqui em sites E faz o que eu falei Criar ou migrar site Se aparecer para você Aqui Para você criar o site Depois de você esperar Duas horas Também ok Dá para você criar lá Não tem problema Tá bom? Vai aparecer provavelmente A mesma coisa para você Do que clicar aqui em sites Ok? Mas a grande sacada É o que? Edu Resume para mim O que está rolando Esse negócio Vamos lá Vamos resumir Entrei na Hostinger Resgatar domínio No roxo Pum Apertou Selecionou o domínio Espere duas horas Esperou duas horas Volta aqui Configurar a hospedagem No amarelo Segue o passo a passo É didático Não tem erro Quero loja virtual Clica em loja virtual Quero trabalhar com dropshipping Aí você vai clicar em loja virtual Também Óbvio Quero PLR Afiliado Um site institucional Para minha empresa Coloca ali no business Igual eu mostrei ali Que ele vai criar um site Ok? Então eu estou te falando Para você não ter erro E ficar tudo bonitinho Funcionando lindo Essa hospedagem é maravilhosa Ok? Edu Deu problema Deu problema Eu não esperei o tempo Eu fui apressado Eu cliquei já Para configurar o WordPress Para instalar e tudo mais E não está entrando no meu WordPress Não está reconhecendo o domínio Deu tudo errado Vem aqui no botãozinho Aqui embaixo Inferior Vem aqui no chat Iniciar a conversa E você vai falar o que? Para o pessoal do chat Eu quero formatar A minha hospedagem Tá? Então quando você clicar Em formatar a hospedagem Falar para eles formatar A sua hospedagem vai vir Sem nada Tá? Aí você faz novamente o processo Mas se você fazer exatamente O que eu falei aqui Você não vai ter erro Tá bom? Parabéns para você Que chegou até aqui É muito legal saber Que tem pessoas Que realmente Querem dar um passo além Que querem Alcançar Novos objetivos Na vida Que querem Novos degrais Que querem Sucesso na vida E eu vou ficar muito feliz Muito mesmo Se os seus projetos Derem certo Se você tiver muito sucesso Na internet Se você não deixou O like no vídeo Deixa um like aqui E eu quero te indicar Um vídeo aqui Tá? Calma aí Não vai embora não Eu quero te indicar Esse vídeo aqui Ele está surreal Você precisa assistir Esse vídeo Que ele está incrível Então eu te espero Nesse próximo vídeo Tchau 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 Tchau